Brasileiro 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 O peixe salgado, com de bela voz, ele está conservado, sempre bem fresquinho. O senhor é azul, só que não vá amar, o olho não vê, o coração não chora. O peixe salgado, com de bela voz, ele está conservado, sempre bem fresquinho. O senhor é azul, só que não vá amar, o olho não vê, o coração não chora.